É hoje que eu vou tocar forró É hoje que eu vou tocar no Sanchoão É hoje que eu vou fazer animação É hoje que eu vou trazer muita alegria também Muita folia também, forró, vaião É hoje que eu vou trazer forró, folia, trazer Muita folia também, no Sanchoão É hoje que eu vou tocar forró É hoje que eu não fico passando É hoje que eu vou tocar no Sanchoão É hoje que eu vou fazer forró, vaião É hoje que eu vou tocar com alegria Trazer muita folia também, no Sanchoão É hoje que eu vou trazer muita alegria também Muita folia também, no Sanchoão É hoje que eu vou tocar no Sanchoão É hoje que eu vou fazer forró, vaião É hoje que eu vou trazer muita alegria também Muita alegria também, no Sanchoão É hoje que eu vou trazer muita alegria também Muita folia também, no Sanchoão É hoje que eu vou tocar no Sanchoão É hoje que eu vou tocar com o gol É hoje que eu não fico passando É hoje que eu vou tocar no Sanchoão É hoje que eu vou tocar no Sanchoão Muita folia também, nossa joão É hoje que eu vou tocar com alegria e trazer Muita folia também, animação É hoje que eu vou tocar com o ron É hoje que eu não fico na sol É hoje que eu não fico na sol